oi pessoal sejam bem-vindos ao keops eu sou rafael lima e no vídeo de hoje a gente vai fazer a implementação do cenário usando o doc stream não a gente tem vem falando de que o câmbio é desde a teoria até até o início do criação do projeto e as implementações se você não viu esses vídeos eu recomendo você assistir eu vou postar aqui os links para esses vídeos e se você não se inscreveu se inscreve marco sininho para você receber notificações você poder acompanhar todo esse conteúdo que é importante você conseguir entender todo esse contexto bom então vamos começar eu tenho aqui o o nosso projeto aqui a gente tem o arquivo usuário fit nessa gente a gente já implementou esse aqui e esse aqui vai ficar para o próximo próximo vídeo mas a gente também tem aqui aqui os step definition que são nossos passos e uma coisa que eu acho importante eu explicar é porque que a gente tem esses dois aqui tá eu tô usando o mesmo código o mesmo step definition a mesma implementação mas com arquivos separados então eu tenho o use feature em inglês e eu tenho o usuário feature em português o em inglês está todo em inglês e o usuário em português está todo em português porém o código é o mesmo e a forma que eu faço com que eu faço isso funcionar é justamente no método eu tenho aqui dois duas expressões regulares uma em inglês e a outra em português e ele consegue mapear os dois por isso que eu consigo é que tem esses dois no seu projeto você vai escolher uma forma só não vai ser em inglês ou vai ser em português e você só vai usar uma dessas aqui tá bom então beleza então o que a gente tem que fazer tá a gente tem que criar um outro cenário aqui que é cenário cria um usuário na loja usando doc string a gente já criou mais uma inteligência com problema que ele não tá lendo todos os ele eu vou mostrar o que é que cobre o problema aqui é com o seguinte com a seguinte doc string com a beleza ótimo e aí quando eu faço isso eu tenho a seguinte doc string e aqui tem a doc string né que eu vou colocar a doc string aqui que pra quem não lembra a gente fez isso no vídeo passado se eu não me engano é esse jason então então quando eu faço um get pra cá então quando eu faço um get pra cá só que agora ó nota que aqui esse endpoint tem que ter o usuário que eu tô criando aqui eu tô criando o usuário de user né o usuário então eu vou chamar aqui de user certo certo então mas nota que essa implementação é nova essa aqui ele não reconheceu o essa é essa mesma implementação então ele deveria reconhecer esse parâmetro se eu remover aqui se eu comentar essa minha doc string você vê que ele reconheceu então tá tendo algum problema com o intellij que ele não tá reconhecendo ele não tá reconhecendo ele não tá conseguindo se adaptar quando tá usando essa doc string tá então o que é que eu vou fazer eu vou comentar ela por enquanto pra gente poder usar isso não vai atrapalhar a gente a gente vai seguir o mesmo processo aqui você vê que ele não reconheceu esse aqui né porque ele tá né com esse com esse com esse fundo meio esverdeado marronzado eu vou fazer alt enter eu vou dizer que eu quero criar um o step e eu vou escolher já o step que eu já tinha criado então ele né é exatamente a mesma coisa que ocorreu da outra vez ele não reconheceu você vê que ele não mapeou ainda porque ele reconheceu inteiro só tá então eu vou colocar aqui o word e eu vou postar o vídeo que eu descrevo o vídeo passado eu descrevo exatamente esse processo de como você escolher essa expressão regular aqui se vai ser o word se vai ser inteiro se vai ser string tá então se a gente voltar aqui ó ele já reconheceu morreu perfeito perfeito porém isso aqui é uma string né o word é uma string que a gente vai chamar de end point né que é o nosso o nosso nosso endpoint, nossa rota, né? E aí, o que é que eu vou fazer agora, né? É muito semelhante a esse aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou dizer, quando, né? Ah, faltou um detalhe, faltou a docstring, né? Então, eu vou descomentar essa docstring, e eu vou dizer que aqui também recebe, no caso, é um docstring, e você viu qual foi o tipo, deixa eu remover ela daqui pra você poder ver qual foi a docstring que eu usei. Então, docstring é justamente do cucumber, cucumber docstring, e eu vou chamar aqui a variável de docstring. Beleza? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um given, given que eu tenha um body, né? No caso, um content type, porque eu tenho que dizer que eu tô mandando um json, e pra ele transformar isso num json. O body é a nossa docstring, só que não é a docstring toda, né? Não é o objeto docstring, é o conteúdo dela. Beleza? E agora eu tenho minha ação, que é quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer esse post aqui. Copiar e colar, porque é exatamente o mesmo. No próximo vídeo, a gente vai ajeitar isso, pra não ter essa duplicação, tá? Então, esse post. E a gente faz o quê? Quando a minha expectativa é que venha um content type json, e que o status code seja 200, que é sc de status code, ok, que é 200. Beleza? Eu vou botar aqui um breakpoint, pra gente poder analisar isso aqui, e eu vou executar isso aqui em modo debug, ou ctrl shift d, tá? Então, você vê que ele entrou aqui no método, e aí ele diz que o endpoint é o v3 barra user, e ele pegou, enfim... Deveria ser um pouquinho mais completo. Enfim, vamos ver o que isso vai fazer. Ah não, tá certo. Esse é o endpoint de post. E aqui, o docstring de... A docstring tá vendo o conteúdo todo. Então, aqui é um objeto que tem content type, que tem esse converter, e que tem um conteúdo. Então, por isso que eu dei um getContent, porque eu quero o conteúdo em si, e eu tô dizendo que esse conteúdo é um json aqui, tá? Ótimo, eu vou liberar a execução. Entrar aqui no console, ele passou isso aqui, né, que a gente já fez essa expectativa, e ele falhou aqui, por quê? Porque o que tava esperado veio nulo, ele esperava... Na verdade, o que ele achou foi the user, e tá correto, mas ele esperava o valor esperado tá nulo. E vamos observar por que que tá nulo, né? Então, se eu olhar aqui, esse passo é exatamente esse passo. Então, a única coisa que tá mudando é uma variável. Como é uma variável, ela tá indo pra lá certinho. Ah, então, por que que não tá funcionando? Quando a gente vai olhar aqui esse passo, esse passo, ele, aqui no final, ele tá usando o... Esse expected user. E esse expected user não é definido aqui. No vídeo passado, esse expected user, a gente definiu aqui. Justamente pra... Quando eu faço meu post, quando eu faço minha ação aqui, ele... Tem esse expected user, que é um mapa. Ele vai receber um mapa que tá vindo do cenário, e a gente já guarda ele como é uma variável da classe, e ele é compartilhado entre todos os métodos. Então, por isso que eu tô usando aqui, é assim que eu consigo ver que o que eu esperava é o que eu mandei, né? É... E aí... Aqui, como é que a gente teria que fazer? Eu teria que ter... Eu teria que definir esse expected user, porque no momento tá nulo, ele não tem nada aqui. Ele tá usando esse aqui, e ele tá dando esse get username nele aqui, que não tem nada. Então, eu tenho que... Eu tenho que setar, Eu tenho que criar esse mapa aqui. Então, expected user.put, que eu vou estar inserindo, ele já diz aqui, ó. Mande um aqui e um valor. Aqui, a gente já tá usando, que é essa username. E o valor, é o valor que a gente espera do usuário. Esse usuário aqui, que é como ele tá pegando. No nosso caso, é o the user. Então, the user. Beleza? Isso tá errado, tá? Porque aqui eu estou marretando o código. Eu tô dizendo, exatamente, sempre que você entrar aqui, nesse método, vai ser esse usuário. E pode não ser verdade. Pode ser que eu mude aqui, se eu não mudar nada lá, vai dar problema. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque, como eu falei, esse cenário aqui, não é o cenário que a gente vai estar escrevendo e o cenário que a gente tá usando especificação, por exemplo. Esse é um cenário que a gente, eu tô mostrando como você vai usar, como se você quisesse usar o JSON, mas não é a forma que eu acredito que tem que ser. Então, eu tô mostrando como é que você vai usar, mas, no final das contas, a gente vai fazer todos esses assim. Você vai ter o conhecimento e você decide ou não. Então, esse passo aqui, tá marretando o código, se você fosse fazer uma implementação assim, teria que ser mais parecido com esse, onde a gente, de forma dinâmica, pega esses valores. Eu não quero ter que lidar com isso, porque ele não é um mapa já pronto, ele aqui é um JSON, né? Então, e aí você viu que o conteúdo, quando a gente deu um breakpoint, vou botar aqui um breakpoint, e a gente rodar ele de novo, o conteúdo dele, o content type, aqui é tudo um string, tá vendo? Então, tipo, eu vou ter que manipular isso e eu não acho que vale a pena para o objetivo que a gente está fazendo. Vai ficar um vídeo muito grande e eu não vou usar isso, tá? Então, vamos rodar esse teste. Eu vou rodar esse teste, o último teste que rodou, Ctrl R, e ele funcionou. Beleza? Então, ele está indo, ele pegou todos os dados certinho do que a gente precisava, porque agora eu estou dizendo que é esse usuário que eu espero. E aí, quando ele checa aqui, ele está checando o usuário que está vindo do do barra the user contra esse usuário aqui e ele funciona, ele acha. Seria a mesma coisa de eu chegar aqui e colocar the user, tá? Seria exatamente a mesma coisa. Porém, como eu quero que seja compartilhado esses passos e eu posso compartilhar esses passos de várias formas, terminei falando assim, tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar. Lembrando novamente, não é essa forma que a gente vai estar executando, só mostrei uma forma do Cucumber que dá para você fazer, mas a ideia é a gente escrever um cenário que o negócio eu consigo entender e que seja simples, né? E a gente vai começar a fazer isso no próximo vídeo já ajustando algumas coisas que a gente está vendo já muita duplicação da URL, duplicação, duplicação, duplicação. A gente só criou dois cenários e eu já tenho três métodos com duplicação de código e de configuração que é pior ainda, tá? Então, a gente vai começar a mexer nisso no próximo vídeo, tá? Então, se gostou, dá o legal, se inscreve para você receber as notificações dos próximos vídeos e obrigado por ter assistido e eu vou ver vocês no próximo vídeo.